Boa noite! Estamos de volta. Com certeza eu vou precisar disso. Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ok, menos um. Tocar-me errado Tocar-me errado Opa, está morto já Ah, filho da mãe Tocar-me errado Tocar-me errado Só tem 19 Tocar-me errado Ok, morreu Tocar-me errado Tocar-me errado Ótimo Ah, filho da puta Não morri Tocar-me errado 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 Ah, Doom 2 é fácil. O Tor Social tá jogando, não tá nem morrendo. É um jogo pesta. É um jogo simples. É um jogo bobo. Mais nada, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu esperava que esses dois últimos tivessem tomado mais dano pela área de efeito do foguete. Mísseis. Eu estou com isso aqui cheio. Eu estou com isso. Eu estou com isso. Eu tenho certeza que esse bicho ia cair em cima de mim. Eu estou com 0% de armadura. Hum, que besteira, hein? Eu não devia ter pego aquele item direto assim. Essa história está mal contada. Eu estou com isso. 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 Nada mais. 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 Um. Sobrou um. Sobrou um. Sobrou um de munição. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Um. 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 Eu tinha um monte de mochila de munição e não encheu minha munição. Ah, que bom! Nossa, é a turma toda! Tá tranquilo. 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 Tá… Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. T錠 Detroitchi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem uma distância segura, caso o bicho ataque eu consiga esquivar. Ah, filho da mãe. Quase. Eu não vi um porta abrindo. Ai, ai, ai. Eu não vi um porta abrindo. Eu não vi um porta abrindo. Ok. Ah, que bom. Não vi um porta abrindo. Eu tô bem, né? Não, não precisa ficar salvando assim. Esse bagulho aqui tava com uma cara de que ia me esmagar, velho. Hum. 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 Não vou abusar não Tá de boa Não vou abusar Essa é a armadilha mais óbvia Vamos salvar para que o acaso eu caia Nossa Minha vida foi embora Nossa Tchau, tchau. 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 Ah, dá para abrir. Ok. Tchau. Mano, a paranoia que é, se eu ouvir barulho de bicho está deportando. Tchau. 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 Ech não a casa. Vamos lá. 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 Ah, a chave amarela. Vamos lá. 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 Quase resolvido. Vamos lá. 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 O que é isso? Ah, é a mesma sala, só que o de outro lado Então tá, é a mesma sala, só que o de outro lado Eu já estive ali, então não tem problema aqui Sabia Ah, é a mesma sala 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 Rapaz É que nem eu falei no outro vídeo Se tivesse tocando Rock Pauleira aqui eu tava correndo Igual um louco, atira em todo mundo Tipo Doom 2016 Com essa música Você joga num cagaço Não apareceu nenhum monstro super poderoso aqui ainda Mas apareceu um monte de bicho Opa, eu ouvi outro barulho Opa, eu ouvi outro barulho Ah, é a mesma sala Ah, é a mesma sala Ah, eu vi outro barulho Ah, eu vi outro barulho A mesma sala Tchau, tchau. É, um monte de munição. Ah, vai se foder que apareceu outro desse. Caralho, velho. Ah, mas o esqueleto ganhou. Mostra. Morreu? Morreu. 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 Amém. Mano, eu tô ouvindo o barulho de vários bichos, velho. Vários bichos. 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 Mano O missão dele deu zigue-zague e me acertou por trás Perdi vida pra cacete Perdi vida pra cacete Perdi vida pra cacete Perdi vida pra cacete eu apertei o 3 eu não tenho ele não muda pra arma se eu não tenho munição pra ela eu apertei o 3 ai ai acontece e aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Não vale muito a pena não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Isso foi muito confuso. Tchau. 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 Tchau.